Obrigada! O amor é um ato falho Justamente quando a gente se julga carta fora do baralho Sei lá, desajustado, um cara difícil Meio egoísta, meio animado Um cara mal acostumado Com essa vida de solteiro A gente encontra o primeiro O verdadeiro grande amor da nossa vida E de repente Quando tudo parecia triste e tranquilo Quando a gente menos espera Ela aparece Porque ela é o amor em si É tudo o que eu queria É tudo o que eu pedi a Deus Só que os filhos não sabiam Que havia alguém assim E que aquilo acontecia Porque ela é o amor em si É tudo o que eu queria O amor tem nome próprio Raquel Silveira Meu êxtase, meu ópio A última e a primeira Bíblica e pagã Filha de Tupã Sagrada e ateia É minha ideia de felicidade De amor eterno De amor eterno Fidelidade A gente chega numa idade Aonde as coisas Aonde as coisas tem que dar certo Aonde as coisas tem que dar certo Aonde as coisas tem que dar certo Aonde a gente quer alguém por perto Filhos, filhas, pai, mãe, família Que maravilha Minha mulher É Porque ela é o amor em si É tudo o que eu queria É tudo o que eu pedi a Deus Eu juro e não sabia Que havia alguém assim E que aquilo acontecia Porque ela é o amor em si É tudo o que eu queria A gente faz muita besteira, eu sei Mas tudo bem Com tudo se aprende Como dizia o maior entre os maiorais O branco de alma negro poetinha Vinícius de Moraes Foi a vida Foi o amor quem quis É melhor viver Do que ser feliz É isso aí Porque ela é o amor em si É tudo o que eu queria É tudo o que eu pedi a Deus Eu juro e não sabia Que havia alguém assim E que aquilo acontecia Porque ela é o amor em si É tudo o que eu queria É tudo o que eu queria Estou a vida Ignorando E o amor em si É tudo o que eu queria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto